O Canadá anuncia sanções contra 38 indivíduos e 16 empresas russas por divulgarem propaganda amigável do Kremlin. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá largou na segunda-feira sua lista negra para incluir 38 indivíduos e 16 empresas russas acusados de desinformação e divulgação de propaganda amigável do Kremlin no contexto da guerra da Ucrânia. Arquivo. Porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, Maria Zakharova. Com esta nova atualização, OTAWA assinalou um total de 1.160 indivíduos e 286 entidades jurídicas para promover a guerra na Europa Oriental ou divulgar a versão oficial do Kremlin do que Moscovo estava uma operação militar especial. A maioria dos indivíduos sancionados nesta nova ronda são jornalistas, enquanto que as empresas sancionadas incluem as agências noticiosas Hossiaia, Segodinha e Ria Novost, bem como o portal Solti Front, especializado em formação militar e de segurança. OTAWA sancionou também a UNITED World Internacional e a Fundação para o Fraggeist Repressão. Há atores da desinformação ligados ao fundador do Grupo Wagner e aliados do presidente russo Vladimir Putin, e a Kiev Jani Pregosin. O Canadá está a tomar medidas ativas para combater a desinformação russa como parte dos seus esforços para apoiar a Ucrânia. Os ícones culturais e as organizações dos mídias não podem ser autorizados a explorar livremente o seu status para promover falsidades e apoio injustificável à guerra de Putin, observou o Ministério dos Negócios Estrangeiros canadiano. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Melania Jolai, salientou que a desinformação russa resultou no sofrimento de milhões e acusou Putin de tentar manipular a opinião pública. A Rússia compara as sanções ao Terceiro Reich. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russos, Maria Zakharova, comparou as sanções impostas pelo Canadá na sexta-feira às tentativas de silenciar a voz da razão. Durante o Terceiro Reich, o governo da Alemanha nazi uma mensagem em telegrama. As sanções canadianas contra repórteres e artistas russos podem ser comparadas à tentativa do Terceiro Reich de destruir o espírito não-alemão e silenciar a voz da razão, queimando livros e proibindo publicações periódicas, disse Zararova. Uma declaração levada a cabo pela agência noticiosa russa Tais. Após o anúncio das sanções, o embaixador da Rússia em Ottawa, Oleg Stepanov, avisou que Moscou responderia como tem feito desde o início da guerra com base no princípio da reciprocidade. A resposta será porque agimos sempre com base no princípio da reciprocidade. Respondeu-vos a todas as acusações justi das atuais autoridades canadianas, disse Stepanov, a agência noticiosa Tais da Rússia, fonte Europa Press.